Quem costuma pescar ou até mesmo se banhar nos rios Paraná e Sucuriu, aqui em Três Lagos, pode ter observado um alto número de arraias presentes na água. Isso é um fator ambiental que tem ocorrido ao longo dos anos, que pode trazer consequências. A reportagem do Emerson William. O Alfredo é pescador nato do rio Paraná há duas décadas. Ele tem observado um grande volume de arraias que está se reproduzindo por lá e também nos rios próximos. Muita gente que mergulha aí, a gente vê muitas arraias, muitas. Não é uma, duas, assim não. Você vê várias, várias, várias arraias mesmo. Eu armo rede, na rede pega muitas arraias, muito, muito, de todo tamanho. Não é só de um tamanho só não, muita. Pequena, grande, pega arraia até de 30, 40 kg. Os turistas que vão pescar de vara, geralmente estão pescando com isca de caranguejo, isca de caramujo. Está lá para o Itália, geralmente a vara descendo. A região minha pesca é um piauçu, uma piapara, geralmente vai levar uma arraia. Uma arraia que não aguenta nem segurar. Já pega e estoura a linha e vai embora. Atrapalha, atrapalha muito. Nossa Senhora. Essa noite mesmo eu armei rede e eu peguei umas cinco, seis arraias. Além do pescador acreditar que elas têm prejudicado a pesca, as arraias também já atacaram tanto ele quanto outras pessoas na região. É uma dor infinita, 24 horas. Entendeu? A gente toma injeção, mas não resolve não. Entendeu? Agora não sei se... É a época que eu também já tenho uns seis, sete anos atrás, a ferrada de arraia, eu fui ter recurso lá na Ilha Solteira, no hospital de Ilha Solteira, com o doutor Garcia lá. Entendeu? Aí foi uma semana de pelejo. Porque tem muito lugar que o cara não trata direito, que chega apodrece o lugar onde a arraia ferrou. Entendeu? Mas lá eu tive recurso, depois de uma semana, foi... Deu passará. O professor de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Fernando Carvalho, que pesquisa a biodiversidade dos rios de água doce, aponta que há dois tipos destes animais que têm se proliferado nos rios da região ao longo dos anos. Os primeiros registros dessa espécie, na verdade, são duas espécies de raias que subiram do baixo rio Paraná para o alto rio Paraná, elas datam aí de 2005 em diante, talvez um pouquinho antes. Então, é um registro ainda recente, né? São 20 anos em torno disso que essas espécies estão ocorrendo aqui. É uma espécie invasora, como toda espécie invasora, ela tem uma abundância muito grande no ambiente. Então, isso, além de ser um problema biológico, né? De desestruturação do ecossistema, também é um problema de saúde pública. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024, quatro pessoas buscaram serviço de atendimento médico aqui em Três Lagoas após ataques de arraias. O professor também explica que as ações humanas causaram desequilíbrio natural que atraíram as arraias para um ambiente do qual elas não pertenciam. Depois da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, né? O reservatório de Itaipu inundou o divisor natural dos peixes da bacia do Baixo Paraná para o Alto Paraná. Esse divisor era as sete quedas, né? As antigas sete quedas que ficavam no rio Paraná, entre Guaíra, Paraná e Mundo Novo e Mato Grosso do Sul. Uma vez que os peixes não têm mais esse divisor natural, então eles passaram a ocupar toda essa porção do rio Paraná. As raias e mais cerca de 30 espécies de peixes que não evoluíram nessa porção do rio, na bacia do Alto Rio Paraná, agora estão ocupando o rio, né? Então isso causa também todo um desequilíbrio dessas espécies que não evoluíram nesse lugar. Ao longo dos anos, esta espécie tem cada vez mais se adaptado na região e adentrado outras bacias, como a do rio Tietê, no estado de São Paulo. O professor Marcos Neto, do Departamento de Biologia da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, tem um grupo de estudo voltado para a manifestação de arraias no alto do rio Paraná e como elas estão proliferando no interior paulista. Ele faz um parâmetro entre a rápida reprodução e como isso pode desequilibrar o ecossistema dos rios. Ela tem alta capacidade reprodutiva e também alta eficiência da prole conseguir se manter no ambiente. Isso traz mudanças da interação dos indivíduos, dos agentes ecológicos, inclusive do próprio homem, que é um ser biológico que faz parte daquele ambiente. Então, a falta de predadores, o consumo por detritos, por alimentos, por recursos que outros peixes, inclusive, se utilizavam, como os bagres, os animais, os peixes de fundo. Então, existe uma competição entre esses indivíduos pelos mesmos recursos e isso, sim, pode causar um desequilíbrio do ponto de vista dos animais, dos peixes nativos, dos peixes que já eram daqui, inclusive de outros animais também. O pesquisador acredita que a melhor maneira dos órgãos públicos tratarem sobre este tema é investir na informação sobre as arraias e incluir as espécies na cadeia alimentar de quem vive próximo aos rios. Se aproximar das universidades para desenvolvimento de ações que pudessem conhecer melhor os hábitos das arraias, como que elas estão se desenvolvendo melhor aqui no nosso ambiente e, ao mesmo tempo, criar projetos de educação ambiental, tanto do ponto de vista dos cuidados, mas também da divulgação de, por exemplo, uma culinária diferente, para que o homem possa, inclusive, entender esse recurso como um alimento importante da cadeia biológica onde ele está inserido. As arraias contêm veneno nos ferrões que podem causar ferimentos ao ser humano. Porém, elas só atacam quando se sentem ameaçadas por algum predador, caso se aproxime do espaço onde estão. Por isso, é necessário alguns cuidados para evitar ferimentos, como orienta o professor Marcos. Quando você for entrar na água, é importante provocar movimento no solo, batendo os pés, se mexendo, porque em alguns casos, nem todos, mas na grande maioria dos casos, se existem animais próximos, eles vão se afastar. Então, você informando que está chegando por ali, pode ser, então, um recurso que reduz o impacto de uma ferroada. Outra coisa é não pular da embarcação direto na água, né? Sempre olhar onde você está. Se você vai acessar o rio pela embarcação, tomar muito cuidado antes de tocar o fundo, tá? Esse é um outro cuidado muito importante. E em caso de alguma lesão por ferroada, encaminhamento o mais rápido possível para o atendimento. Lembrando que a dica de colocar água quente no local da lesão pode reduzir um pouco a dor por desnaturar o veneno. Obrigado. Obrigado.